É uma história de orgulho para as gerações que vão receber essa herança histórica. Então, sendo breve, a gente convida a sociedade para realmente ocupar esses espaços numa ação conjunta com o poder público, se responsabilizar em transferir essa herança histórica para as próximas gerações. Para que lá na frente eles também possam contar com orgulho que Macaé é nossa terra querida e que os anos fazem crescer. Então, fique à vontade. A noite é especial porque nós conseguimos realmente juntar a nossa gente e convocá-la mais uma vez para protagonizar e dividir essa responsabilidade com a gente. Obrigado por terem vindo. Convidar o vice-prefeito de Macaé, Danilo Fonke, por favor. Boa noite, senhoras e senhores, amigas e amigos, prefeito, meu irmão Luiz, toda a nossa equipe de governo, colegas e servidores públicos. Muito bom estar participando desse momento tão especial para nós macaenses e também principalmente para a cidade que nós vivemos. Eu de fato sou macaense de coração, vim há 28 anos atrás de Brasília. Então, isso é uma marca do município de Macaé. A gente tem hoje uma maioria da população que vem de fato de fora. E tenho muito orgulho de estar participando desse momento, conforme fui apresentado aqui, nesse novo momento de mudança, essa nova fase. Então, até humildemente, essa satisfação acaba sendo externada a todo momento, que a gente está tendo oportunidade de transformar e participar minimamente desse município tão acolhedor e tão especial na vida de todo mundo e, claro, referência não só do petróleo, mas de tudo que representa, principalmente a nossa gente, no estado do Rio, em São Paulo, no Brasil todo, no mundo. E eu fico feliz de estar participando dessa gestão, desse momento histórico, exatamente pelo sentimento que até o nosso prefeito Luiz e junto com a nossa equipe traz para a Macaé. A ideia do acolhimento, a ideia do carinho, a ideia da volta da identidade, do resgate através da cultura, daquilo que ao longo do tempo, infelizmente, em alguns momentos a gente achou que tinha perdido. Então, com muito orgulho, participo desse momento, dessa gestão, com muito orgulho, falo que sou macaense, temos mais de 200 anos aí pela frente, que 29 de julho chegue logo, porque estou ansioso por isso. É muito bom estar aqui com vocês e, mais do que tudo, participar da história de Macaé. Obrigado. Convidar o prefeito de Macaé, doutor Luiz, o Vânio, a sua esposa, Vera Aladeira de Santos. Bom, primeiro, boa noite. Obrigado por tudo. Eu tenho, assim, uma grande satisfação de ser um prefeito que não precisa falar muito. Eu acho que tudo que vem acontecendo nisso, principalmente nessa semana em Macaé, em alguns eventos que eu tenho oportunidade de participar, tenho ouvido, assim, grandes pronunciamentos. E hoje aqui eu fiquei, assim, encantado. Aliás, orgulho da minha irmã. Eu vou contar uma história, eu vou contar uma história que eu não queria que Gisele, de jeito nenhum, fosse a responsável por esse cargo. Porque eu sou Gisele, não cai bem, você é minha irmã. Aí todo mundo pode, Gisele, Gisele, gente, mas Gisele é minha irmã, coisas agradáveis, elegantes, por que tem que ser Gisele? Tanta gente, Macaé, tem que ser minha irmã. E hoje eu tenho vergonha de ter pensado assim e me orgulho de você ter me convencido de ir pra cá. A outra história que eu vou contar aqui de forma muito singela é que hoje minha filha, de 22 anos, se forma jornalista. E, em nome disso tudo, ela não pôde estar aqui e eu não pude estar lá. Mas isso tudo também é um endurecimento. Que eu, a cidade, a velhinha, meus filhos, papai, Dino, a tia argentina, enfim, todos nós temos passado por conta disso. Vejo tantas histórias e lembro de uma história de livros clássicos. Dizem que o livro clássico é aquele que todo mundo quer ler e não consegue ler, não tem coragem de ler. E dos livros clássicos que eu li, que não foram muitos, até porque eu não tenho nenhuma erudição, foi Don Quixote. E eu sou apaixonado por Don Quixote. Por tudo que eu li, pelo seu enlace como assinante, mas, acima de tudo, pelas últimas páginas, quando Sancho disse o seguinte, venham todos, venham bater palmas para o Don Quixote, porque ele foi capaz de vencer a si mesmo, a principal de todas as batalhas. Então, eu acho que quando uma sociedade amadurece e consegue vencer a si mesma, essa é a grande vitória. E aí